Na região de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitonha, o piloto de uma motocicleta morreu em um acidente. O motociclista bateu em um boi na MG211. O Fantone Pesso novamente aqui no BG com as informações desse caso. Aí normalmente a pancada, Fantone, é danosa, né meu amigo? Em comércio, apesar das constantes campanhas educativas, orientativas, da Polícia Militar Rodoviária, das autoridades de trânsito, ainda assim, animais soltos na pista provocam acidentes e o que é mais grave, mortes. Foi o que aconteceu na MG211, quilômetro 42, próximo a Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitonha. Segundo informações de uma testemunha, também vítima desse acidente, porém com ferimentos graves, o cidadão que dirigia a motocicleta foi identificado como Marco Antônio Pereira da Silva, de 42 anos. Ele transitava no sentido de Novo Cruzeiro, sentido a região ali do povoado de Santa Cruz, quando deparou com um animal, um boi, no meio da pista. Ele bateu contra o animal, desviou a motocicleta em função de ter perdido o controle e atingiu um veículo que vinha em sentido contrário. O motorista desse automóvel também perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou. A polícia militar, quando chegou ao local, encontrou o corpo do Marco Antônio Pereira da Silva, que foi encaminhado ao IML de Teoflotone, foi examinado na manhã dessa segunda-feira, e o veículo dessa vítima sobrevivente ficou completamente destruído. E aí, Nicomédius, fica aquela questão. Será que o dono do animal vai aparecer agora para assumir a responsabilidade, para explicar por que esse animal, esse boi, estava na MG211, próximo a Novo Cruzeiro? E aí vem aquela questão também de quem o motorista, o motociclista, que transita à noite, deparar com o animal no meio da pista, escuro. É difícil, Nicomédius. Difícil essa situação. É, seria um caso raro se o proprietário do gado aparecesse se identificando, né? Eu nunca vi. É, eu nunca vi ninguém aparecer, ainda mais depois do acidente.